A Unimed Londrina faz de tudo para levar mais saúde e conforto à sua vida. Foi com esse intuito que surgiu o Unimed Saúde, um espaço com atividades multidisciplinares para o seu bem-estar. Conheça agora os trabalhos em grupo que desenvolvemos com os clientes Unimed Londrina que possuem alguma doença crônica e estão fazendo acompanhamento com a enfermagem. Estes trabalhos são direcionados pelos enfermeiros de acordo com a necessidade de cada paciente. Exercícios para a memória que ajudam e ativam a capacidade de memorização. Exercícios de convivência que objetivam a qualidade de vida e promovem a interação social, a formação de novos vínculos, o resgate da autonomia e a melhoria da autoestima. Alimentação saudável. Auxilia para uma alimentação adequada, de acordo com os hábitos do paciente. Mapa de Diabetes. Ferramenta utilizada para explicar como a diabetes age no organismo humano e como controlar a doença. Mapa da nutrição. Método que explica como a alimentação é fundamental no controle de doenças, como a diabetes, por exemplo. Na Unimed Saúde, os clientes podem também contar com uma moderna e confortável academia, onde são oferecidas oficinas de alongamento destinadas aos pacientes que são limitados à prática de atividade física de maior intensidade. Postural. Para a correção de postura e redução de dores corporais que surgem pela falta de postura. Dança. Que melhora a coordenação motora, condicionamento físico, autoestima, tonifica os músculos, combate a ansiedade e a depressão. E hidroginástica. Que aumenta a resistência muscular, capacidade cardiovascular e cardiorrespiratória. A coordenação motora, flexibilidade e combate o estresse. Além do atendimento direcionado a doentes crônicos, O Unimed Saúde oferece também programas para tabagistas e gestantes. Tabagismo. Atividade multidisciplinar que auxilia os fumantes a superarem o vício. Materno e infantil. Grupo que discute e reforça as principais informações sobre os cuidados com o bebê, nutrição e amamentação. Este é o jeito da Unimed Londrina atuar. Fazer tudo pelo seu bem-estar e pela sua saúde. Unimed Saúde. Um espaço todo dedicado a você. Com a sua saúde.